Salve, salve, Jamaica Brasileira. A satisfação tá aqui com vocês. Aqui quem fala é o DJ Drede Silva. Estamos aqui para mais uma vez neste canal. É, leva pra você uma boa vibração, muita música bacana, informações, claro, da música reggae no Maranhão. Através aí da SECMA, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, e também da Lei Aldir Blank. Estamos aqui mais uma vez com vocês, você em qualquer ponto do planeta, acompanhando mais uma vez o nosso trabalho. DJ Drede Silva, a partir de agora, comanda a sua vibe com o melhor do Roots Blank Music, tá bom? Vamos lá! Comandando totalmente a sua vibe. Vamos nessa! DJ Drede Silva. Pra começar, tem nada mais, nada menos do que ele. Os tambores da África. Estamos falando de Lugdub. Esse foi, né? Nos deixou. Mas também, claro, como eu sempre digo, deixou muitas e muitas canções pra gente. Vamos nessa! Só começando, só começando o clima. Você curte em Love e na Dangerous Time. Sucesso! Vamos começar! Segura! Vamos nessa! Qualidade, Estúdio Canares! Vai começar o clima, tá bom? Uma live clássica! Você curte e veja legal! Segura! Segura! Você é bonito, né? Você curte e veja legal! 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 Eu faço sempre pra você ligado em qualquer ponto do planeta! Todo mundo ligado, né? Se você curte e veja legal! They will love us In a dangerous time They will love us In a time Você curtir qualquer ponto Qualquer ponto da Jamaica Brasileira Qualquer ponto do nosso estado Maranhão Nesse Brasil e além fronteiras Começando No mês de dezembro Eles se casaram em Chicago E resolveu o que diz Vamos nessa Vamos juntos Vem In a dangerous time They will love us In a dangerous time They will love us In a dangerous time Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos lá Sinta-se à vontade Faça sua festa Com aquele chubizinho bacana Com aquele chubizinho bacana Com aquele chubizinho bacana Com aquela água Ele é permitivo Sem casa e família Você com o seu nome Vamos lá They will love us In a dangerous time They will love us Saudades de Luke Dub In a dangerous time They will love us Vamos lá Cuxa muito mais Muito mais Muito mais Está só começando Uma live clássica Porque está chegando O Jimmy Cliff Simbora E o clássico Foolish Pride Literalmente você viaja, né? Como é que é? Foolish Pride Lindo Will bring you happiness A live clássica E diz Foolish Pride Will bring you emptiness Simbora Foolish Pride Is only play and just Lindo demais Vai A small mind You will find All or incline Foolish Pride Can bring you stormy dead E o clássico Foolish Pride DJ Tres Silva Vamos nessa Can beat your heart away E o que? Foolish Pride Can lead your heart astray Demais Foolish Pride Will bring you up Break you up And make you cry Foolishness Foolish Pride Is what you're Acessando aí Acessando aí Aquele abraço Deixar seu comentário Não esqueça de deixar seu like Inscreva-se no nosso canal É só clicar Não paga nada Glorify 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 Yourself Vamos embora Meu DJ Foolish 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 Pride Clássico 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 O nome dele é Jimmy Cliff Foolish Pride Will bring you emptiness A cara consideradíssima na chamaica brasileira Foolish Pride Is only play and justice A gente tá interagindo com a galera aqui, né? Obrigado From a small mind You are fine All more inclined DJ Drede Silva É como anda a sua vibe Ao som de novo Reggae blues Vai viajar Vem comigo Selfishness Is what you're thinking But it's foolishness Glorify Just to glorify 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 Self Foolish 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 Pride Will bring you happiness Foolish Pride Foolish Pride Will bring you emptiness Especial live clássica Transsilver Foolish Pride Te preparo Te seguro It's only play and just E aí From a small mind You would find You would find All more inclined Vambora Talking about your foolish 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 Pride Hey Foolish 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 Pride Especial É Agora vou trazer nada mais nada menos Dois tempos especiais aí Com dois grandes astros, né? Que se foram nos deixaram É o grande Gregory Isaacs e também o John Holt Que ambos coincidentemente faleceram aí Partiram desta vida para uma melhor A gente tem essa fé, tá bom? Foi no mês de outubro, né? Um no dia 19 e o outro aí no dia 25 É, Gregory Isaacs, John Holt e Gregory Isaacs, respectivamente Vamos começar aqui no clima Esse duplex especial Com esses dois grandes ícones da música jamaicana Comandando totalmente a sua vibe DJ DJ Dread Silver Come on, sucesso dele, Mr. Gregory Isaacs O nome dele é Dread Silver Ele comanda a sua vibe Estúdio Canales Qualidade Produções Bora I'm coming home with you tonight Segura To brighten up your darkest night Yeah So don't you ever fuss and fight Gregorio e Comedigo é sempre Gregorio Sempre será Gregorio Everything will be alright 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 Segura Everything will be alright Don't act illiterically Come let's talk intelligently Come and tell me that you're mine Cause tomorrow sun may never shine Alright Alright Tomorrow sun may never shine Ah Ah Cê é bonito demais Marcou I'm coming home Chama pra dançar Vambora Ok Isso é Chama pra dançar Segura Vai Oh yeah Uma live clássica Don't act illiterically Yeah Yeah I beg you come let's talk intelligently Yeah Tá bonito Tá demais Come and tell me that you're mine Yeah Tomorrow sun may never shine Alright 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 Tomorrow sun may never shine Vamos lá E diz o clima That's why I'm coming home Come and home Come and home Gregory Isaacs It's you It's mine Ah Como eu prometi Uma de Gregory Agora uma de Joe Holt Tá chegando o clássico Every Party knows É muito lindo Há quanto tempo Você não ouve esta música A gente toca no clima Pra você Literalmente viajar E de fato recordar Simbola DJ Vai Vambora Everybody knows Everybody knows Você que gosta de bailar Né You don't care I wanna wish you love And happiness Hey I wanna wish you love And all the best All I want is you De mais All I want is you Everybody knows Everybody knows I still love you Everybody knows I always will If you should return Lindo, lindo Welcome home I'll be waiting With open arms All I want is you All I want is you De mais Segura John Holt John Holt Para sempre Nos nossos corações Gregory John Holt Dos caras consideradíssimos Aqui na Jamaica Brasileira Simbola Medina Simbola Medina Everybody knows You are leaving Everybody knows John Holt O nome dele You don't care Isso mesmo I wanna wish you love And happiness Quanto tempo Você não Nesse amor Aquelas que você Quase esqueceu Isso aí All I want Is you All I want Is you De mais De mais De mais Está chegando mais uma Porque estamos Uma live clássica Sequência Dread Silva Aqui você viaja No que há de melhor No mundo do Luz Vamos trazer agora O grupo De Revolucionários E o sucesso Sweetcom From America Isso é lindo demais Eu te disse Que é uma live clássica Bora As músicas Que a cara Da fecha da recordação Nesse passado Vamos recordar Segura Meu DJ Uma live clássica Isso aí Como é que é I did I know you I did I know you The land used to be Money, money Money, money When the rain fall Rainfall, rainfall Well on the day When the sweet They come Yeah De mais Segura She look at the place She said Oh This place It's a disgrace What she say She say Oh This place It's a disgrace Oh Lord Simbo Rock American Me die of it Sooner, 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 sooner Sooner, sooner, sooner Oh oh When I know money down Me know who no tap Wank, sap, wank, sap, wank Oh oh Rock American Me die of it Classical, classical, classical When I know money down Me know who no tap Wank, sap, wank, sow, yeah A coche no clima especial Uma live clássica Comando DJ Dreadsilver Que ele comanda sua vibe Tamo junto, turma Se ligado é nosso canal do YouTube Dreadsilver City come from America You shoulda hear or she at one down there City come from America You shoulda hear or she at one down there She look at her mama She call her mamu She look at her papa She call her mamu She look at her smaller brother She say I think I know you I think I know you The lane used to be muddy, muddy Muddy, muddy When the rain fall, rainfall, rainfall And the day when sweetie come, yeah It happens when she comes She look at the place She said Oh, this place It's a disgrace Hold on, hold on She said Oh, this place It's a disgrace Oh, yeah Oh, yeah Rock American Me die a fish Sooner, 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 oh Oh, oh When no man need on Be no who no tap Stop, bang, stop, bang, stop, oh Oh, oh Rock American Me die a fish Sooner, 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 oh, oh Uma vibe clássica, DJ Dredd Silva. Vamos lá que tá chegando mais uma, tá chegando mais uma, vamo a hora. O nome dele é Dredd Silva, ele comanda a sua vibe. O som do Ubi Forte, a galera conhece como o B40, né? Red, Red, White, clássico, clássico, clássico. Especialmente a moça da boa comunidade de Damásio, Guimarães. Comunidade negra, maior carinho por essa galera. Segura! Vá de mais! Vá de mais! Vá de mais! Diz! Clássico, clássico! Red, Red, White. Estreta perto de mim. Segura, DJ! Não deixe-me estar em amor. Vá de mais! Ei! Sucesso total. Se curtindo e recordando, aqui nesse canal, né? O quê? Altas vibrações pra vocês que estão aí do outro lado. Vá de mais! 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 Não deixe-me estar em amor. É, inscreva-se no nosso canal, pode deixar seu comentário, sua mensagem positiva, tá bom? Comandando totalmente a sua vibe. DJ! DJ! Dred Silver! Trazer agora um dueto bem bacana. Nos locais tem Aide Jamen, Levi e ela, Madi, um clássico Hold on Honey, pra você viajar. Vambora! O nome dele é Dred Silver. Comandando totalmente a sua vibe. DJ Dred Silver! Lindo demais! Isso é pra bailar! Puxa a gatinha aí, ó! Vai! Ei! Hold on Honey Eu te disse, é uma live clássica, viu? Então viaja! Muitas foram as músicas que chegaram aqui na jamaica das trilhas. Vamos nessa! Isso é isso aí! A voz linda dela, né? Vambora! Vou te euияjar Vambora! 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 Você se amarra, né? Se amarra nesse som? Vou te dar uma vez Vou te sentir a vibe aí, ó! Love in you as before Lindo demais DJ viaja também viu Aquela viagem sem sair do lugar, literalmente A mesma telepatia, né? O reggae se ouve e se sente So long, honey You know it won't be long In your arms I'll be back again Loving you as before Whoa-oh-oh Sequência Dread Silver Aqui você viaja no que é de melhor no mundo do roots Se move So long, honey Lindo demais You know it won't be long In your arms I'll be back again Loving you as before Ah, de amê canta E ela também Knows your eyes You think of me In your thoughts That's where I'll be This is the key Over the ground I'll wake you up With a kiss On your lips Hold on Hold on Honey Honey You know it won't be long In your arms I'll be back again I'll be back again I'll be back again Loving you as before Count you free And think of me I'll be there Always in your dreams Patiently Oh, wait for me I'll wake you up With a kiss On your lips Hold on Hold on Tá chegando mais um sucesso Mais um sucesso Porque eu tô trazendo Byron Lee Comandando a sua banda The Dragonair Vamos lá Só no banjo aí Vai Eu te disse que é uma live clássica Vamos embora Simbora do DJ Simbora do DJ Aê E tá demais I gotta be there on time Oh, it feels so good to know She waits at the end of the line Chama-se Sweet City Woman Sweet City Sweet City Woman Bora I see your face I can hear your voice I can almost touch you Vai Sweet City Woman And Old Banjo and Me We got the people seeing you Yeah Bam si bam 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 si bam 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 si bam 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 si bam 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 si bam 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 So long So long é o verdadeiro reggae da jamaica no maranhão é o verdadeiro reggae da jamaica brasileira e ela canta na noite uma canção familiar e ela me manda amor e tenderness e macaroons eu vejo seu rosto, eu posso ouvir sua voz eu posso quase tocar você vejo seu rosto, eu posso ouvir sua voz e a mas de outro truco ou cousa vejo sua voz o." seteica bicicleta vêem sua voz e os seus mettores And you and me, we got the people seeing you Yeah Sim, sim, sim Sim, sim Beleza, sucesso total A gente vai fechar a nossa live com mais uma música aqui Que eu vou trazer pra você e mais uma vez agradecimentos a todos vocês ligados Ligados nessa live clássica Você acompanhou aí, sentiu aquele clima, aquela vibe Através da Secretaria de Cultura do Estado Maranhão, a SECMA E também, através aí do projeto Lay Aldir Blank Sequência Dread Silver, você curtiu, você viajou E pra fechar, vou tocar, vou fechar com o sucesso aí do Willie Francis E a música Morningstar, sucesso total pra fechar bonito Comandando totalmente a sua vibe DJ Dread Silver Conhecido na Jamaica brasileira como Melô das Princesas O Melô das Princesas Vamos nessa O nome dele é Dread Silver Ele comanda a sua vibe Isso é bonito Vamos lá Children, are you ready? Are you steady now to go? Children, are you ready? Are you ready now to go? A tia o labirinha tá vendendo? Morningstar's come over Yes We come over Yes We come over Morningstar's come over We are ready now to go Can't you see the problem That is coming and the land Dança, princesa There shall be no trouble When we reach the promised land Morningstar's come over We come over Yes We come over Quem canta é ele, o Willie Francis Morningstar's come over É a música Morningstar's come over We're ready now to go There shall be no trouble When we reach the promised land There shall be no problem When we reach the promised land Morningstar's come over We come over E dance come over Morningstar's come over We are ready now to go Eu falei da agora a pouco, 1989 Radiola Menina Veneno tocava esse som Mas é uma produção de 1973 Pra você se ligar, as informações Vamos nessa Vamos lá, segura Vai, vai Segura Morningstar's come over We come over Come over Come over Morningstar's come over We are ready now to go And everybody seems Morningstar's come over Yes Come over E dance come over Morningstar's come over Valeu, 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 turma Everybody come Morningstar's come over Comandando totalmente a sua vibe DJ Dred Silver Essa foi a nossa live clássica, nosso muito obrigado E até a próxima, é só aguardar que tem mais, valeu kicking o level So, foi a nossa exchanges miti I'm not gonna have miti You 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 You